Cadê? Nossa gente, passou com o javali Se liga Tomei A minha a do outro, a minha a do outro Porra velha Porra, bem minhado hein, caralho Tá aqui, alto Cuidado Vou atrás de você Fala, quem carrega agora Você é louco, só uma pistola se medindo Não perdi mais nada Puxei errado, eu puxei a porra da Pô, eu caí sem querer Nossa mulher, você foi foda Fala, cara, tanpa